Olá, sejam todos bem-vindos ao seu canal Plenitude Net. Eu sou o pastor Jonas Leite Siqueira, trazendo mais um fato do dia à luz da palavra de Deus. E hoje vamos falar sobre as dez pragas do Egito, as dez pragas enviadas por Deus ao Egito, e mostrar que agora nos últimos tempos, estas pragas estão e estarão se repetindo. Por quê? Lá no Egito, o objetivo das dez pragas era mostrar a faraó que o Senhor e a vé era o único Deus, e não existe outro. Para que o coração de faraó se convertesse e se arrependesse dos seus maus caminhos. Este era o objetivo das dez pragas lá no Egito. E hoje, a fim de que também o homem se arrependa dos seus pecados, se converta a Deus, reconhecendo que ele é o único Deus, que não existe outro. Que Deus está muito mais acima do que qualquer Deus criado pelas mãos humanas. Que o dinheiro não pode salvar o homem, que as riquezas materiais nada podem, diante das grandes calamidades. Então agora, nos últimos tempos, nós percebemos, lá no livro do Apocalipse, onde fala dos sete selos, das sete trombetas, das sete taças, de todas as pragas enviadas sobre a terra, nós vemos que é um tipo de uma repetição daquilo que aconteceu no Egito. A fim de que? A humanidade se arrependa dos seus pecados. Mas da mesma maneira, como lá no Egito o coração do faraó ficou endurecido, da mesma forma nós percebemos nos dias de hoje, que por mais que Deus esteja enviando sobre a terra os seus sinais, por mais que ele esteja mostrando que ele é Deus acima de todo e qualquer outro Deus, que não existe outro Deus, que o dinheiro nada pode fazer para o homem, nas situações de calamidades, necessidades, no meio das grandes catástrofes, da mesma forma o homem não tem se arrependido dos seus pecados. E assim como Deus enviou as dez pragas, lá no Egito, essas pragas começam já a acontecer nos dias atuais. Lá em Êxodo capítulo 9, nós vemos que a sétima praga, que foi a praga do granizo, Deus falou a Moisés da seguinte forma, acompanhe o texto conosco, disse o Senhor a Moisés, levante-se logo cedo, apresente-se ao faraó, e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixe o meu povo ir, para que me preste culto, caso contrário mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu, porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive em pé exatamente com este propósito, mostrar-lhe o meu poder e fazer com que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não o deixa ir. Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. Agora mande recolher os seus rebanhos e tudo o que você tem nos campos. Todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Recentemente, lá na Arábia, uma chuva de granizo deixou os meteorologistas atônitos, pois foi algo que jamais havia acontecido em toda a história. Pedras de granizo, do tamanho de bolas de basquete, causaram grande destruição ali nas terras da Arábia. E numa região chamada Suazelândia, na África do Sul, também chuvas de granizo muito forte, muito forte, dizimaram rebanhos inteiros de gado. Coisas nunca antes vistas em toda a história dessas nações. E o que dizer? Não será já o prenúncio das pragas sendo enviadas à terra para que os homens se arrependam dos seus maus caminhos, se convertam e saibam que Deus é o único Deus? Também, no início de 2020, uma chuva de granizo com pedras do tamanho de bolas de golfe aconteceu na Austrália. E logo depois que houve aquelas queimadas nas florestas que duraram cerca de quatro meses sem parar. Livraram-se das queimadas nas florestas e logo em seguida veio uma grande chuva, forte chuva de granizo com pedras do tamanho de bolas de golfe. O que será isso? Prenúncio. Somente um prenúncio dos juízos de Deus sendo enviados sobre a terra para que o homem se arrependa, se converta dos seus maus caminhos e saibam que Deus é o único Deus? Na época de Moisés, Deus enviou a chuva de granizo para mostrar que ele é que tinha o domínio, o controle e o poder sobre a natureza. E não o Deus que os egípcios, o Deus com letra minúscula que os egípcios chamavam de Íris e que acreditavam que ele tinha o poder sobre a natureza. Aquele Deus foi desmascarado, aquele falso Deus foi desmascarado e o poder de Yavé, o Senhor, ficou patente e notório aos olhos de todos. E hoje, o que Deus estaria falando com a humanidade? Ele está falando, Ele está mostrando que Ele é o único Senhor, que só Ele tem o poder sobre a natureza. O homem brinca de ser Deus e acaba trazendo desordens climáticas ainda maiores. O homem está destruindo a natureza que Deus criou. O homem quer ter domínio sobre a natureza, mas não pode, porque esse é um atributo que cabe somente a Deus. Recentemente, eu li uma notícia que Bill Gates estaria criando um projeto no qual poeira, uma grande quantidade de poeira seria lançada sobre o sol a fim de diminuir o efeito estufa, fazer com que o sol pudesse ser abafado, um tanto abafado, para que diminuísse o efeito estufa, o aumento do calor sobre a terra. Parece ser uma brincadeira, né? Mas, na verdade, é o homem brincando de ser Deus, querendo ter domínio sobre a natureza. E Deus está aí, através das pragas que estão sendo enviadas à terra, Deus está mostrando que Ele ainda é o único e verdadeiro Deus. No ano passado, também ficou conhecido um projeto de uma indústria de cerveja que estaria bombardeando nuvens no céu para que as chuvas não caíssem ali sobre a região do Sambódromo, em São Paulo, onde aconteceriam os desfiles de carnaval. Para que os dias do desfile ficassem sem chuva, o projeto desse dono da indústria de cervejas era exatamente fazer um bombardeio nas nuvens para que as chuvas fossem direcionadas para outro local e não caísse ali na região da Grande São Paulo onde aconteceriam os desfiles. Parece brincadeira, né? Mas a coisa é séria, é o homem tentando ter domínio sobre a natureza. E quando acontece dessas pragas estarem sendo enviadas sobre a terra, é Deus mostrando que só Ele tem domínio sobre a natureza. Porque quando acontecem essas grandes calamidades, essas grandes pragas, o homem se vê impotente diante de tudo isso, nada podendo fazer. Porque somente Deus é que tem o poder sobre toda a natureza, sobre toda a sua criação. Ainda no livro de Êxodo, no capítulo 10, a oitava praga foi a praga dos gafanhotos. Veja só. Lá está escrito assim, O Senhor disse a Moisés, Vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele e o de seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles, para que você possa contar a seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao faraó. Ele disseram, Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, Até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe ir o meu povo para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Eles cobrirão a face da terra até não se poderem enxergar o solo. Devorarão o pouco que ainda lhes restou da tempestade de granizo e todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Encherão os seus palácios e as casas de todos os seus conselheiros e de todos os egípcios. Algo que os seus pais e os seus antepassados jamais viram. Desde o dia em que se fixaram nesta terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença do farol. Também recentemente, exatamente no ano passado, vocês viram aí que uma grande praga de gafanhotos invadiu as terras do Uruguai, causando uma grande destruição nas lavouras e plantações. Seguindo depois para a Argentina, causando ali também grandes estragos. e depois só não entrou no Brasil porque aquela nuvem de gafanhotos perdeu a força, graças a Deus. E o Brasil ficou livre daquela invasão, daquela praga de gafanhotos. Mas o que Deus estaria querendo dizer com isso nos dias de hoje? Exatamente isto. Que só Ele tem o poder sobre toda a criação. Só Ele tem o poder sobre toda a natureza. E o homem precisa se arrepender. Reconhecer que Deus é o único Deus. Mas assim como o coração do faraó, cada vez que alguma praga era enviada, o coração de faraó mais se endurecia, assim também acontece nos dias de hoje. O povo está cansado de ver as calamidades, as pragas, as pestes, todas as destruições, desordens da natureza que estão acontecendo. E cada vez as pessoas estão com o seu coração mais endurecidos, a história se repete e continuará se repetindo até o final. Deus está mostrando para a humanidade nos dias de hoje que Ele é sobre tudo e todos. Que o dinheiro não pode salvar o homem. Que o dinheiro não pode prover as necessidades do homem se Deus não estiver com a sua mão estendida sobre o homem. Lá no texto do Salmo de número 104, os versículos de número 13 em diante, fala muito bem sobre isso quando nos diz dos teus aposentos celestes, dos teus aposentos celestes, regas os montes, sacia-se a terra com o fruto das tuas obras. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Aqui mostra que é Deus quem faz a terra produzir. É Deus que manda as chuvas. É Deus que faz a terra brotar a semente, germinar, faz a erva crescer. É Deus que dá o trigo ao homem, o pão, o sustento, o alimento. Somente de Deus vem tudo isso. Se Deus não permitir que isso aconteça, não acontece. Se Deus não fazer a terra produzir, ela não vai produzir. Se Deus permitir que gafanhotos destruam aquilo que a terra produziu, Ele pode permitir essa praga sobre a terra. Isso mostra que nós estamos na inteira dependência de Deus. Se nós não reconhecermos isto, estamos perdidos e precisamos nos arrepender, nos converter dos nossos pecados e reconhecer que Deus é o único e verdadeiro Deus. Ainda em Êxodo 10, nós vemos a nona praga, que foi a praga das trevas. No versículo 21 em diante está escrito assim, O Senhor disse a Moisés, estenda a mão para o céu e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu e por três dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pode ver, ninguém, nem sair do seu lugar durante três dias. Todavia todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Olha aí, a nona praga que veio sobre o Egito, trevas. Mas trevas tão escuras, trevas tão densas, que diz o texto, que a treva podia ser apalpada, as trevas podiam ser apalpadas pela mão. Que coisa mais estranha, né? Tudo isso para que os egípcios se arrependessem e se convertessem nos seus maus caminhos, reconhecendo que Deus é o único Deus. Pois nas casas dos israelitas, nos locais onde eles moravam, tinha luz. Olha aí, mostrando que realmente Deus é Deus, é o único e verdadeiro Deus. Recentemente nos Estados Unidos, em 2017, aconteceu uma eclipse solar total, que ali toda a região ficou em verdadeira escuridade. E logo depois daquela grande escuridão, veio a maior onda de tornados, de ciclones devastadores sobre várias partes dos Estados Unidos, da região ali norte-americana. Isso tudo, o quê? Mostrando para a geração atual que Deus é Deus, ele é o único e verdadeiro Deus, só ele tem poder sobre a natureza e eventos como esse, ele pode permitir, ele pode fazer desencadear-se sobre o mundo atual, para que o mundo atual venha saber que ele é Deus, que o dinheiro não pode salvar, que as riquezas materiais nesses dias nada valem. Os americanos ficaram verdadeiramente presos dentro das suas casas, primeiro por causa da escuridão total, depois por causa dos tornados, daqueles grandes ventos fortes, ciclones, tempestades que aconteceram logo depois daquelas trevas, do eclipse solar. Então, tudo isso está acontecendo nos dias de hoje, queridos. E se a história se repete, se ainda os selos do apocalipse não foram abertos, as trombetas não foram tocadas, as taças da ira do Senhor ainda não foram derramadas sobre a terra, que coisas ainda virão por aí? A pergunta que eu te faço, está você preparado para esses dias que virão? Você já entregou a sua vida a Jesus, se arrependendo dos seus pecados, reconhecendo que ele é Deus, o único e verdadeiro Deus, e que somente ele tem o poder de nos salvar, somente ele, não o dinheiro, não as riquezas materiais, nem qualquer bem, nem qualquer pessoa, pode nos livrar. Só o Senhor é Deus. Só ele é o único e verdadeiro Senhor. Se você ainda não abriu o seu coração, reconhecendo que Jesus é o Senhor, que Deus o enviou, para que morresse na cruz, perdoando os nossos pecados, e assim quando nós aceitamos o perdão que Cristo oferece na cruz, somos perdoados, temos a vida eterna, estaremos livres da ira vindoura. Convido você neste momento, abrir o teu coração, entregá-lo a Jesus, reconhecendo que só ele é Deus, reconhecendo que só ele pode nos livrar, reconhecendo que só ele tem todo o poder sobre a natureza, só ele tem todo o poder sobre nossas vidas, só ele tem o nosso destino certo e seguro. Reconheça que ele é Deus, se arrependa dos seus pecados, entregue o seu coração a Jesus, fazendo esta oração comigo. Senhor Jesus, venho até ti, arrependido ou arrependida dos meus pecados, confessando as minhas iniquidades, as minhas falhas, as minhas faltas, pedindo a ti perdão, que tu me purifica, que tu esteja me limpando, que tu esteja também fazendo com que eu possa receber o teu Santo Espírito na minha vida, que eu possa receber a tua vida na minha vida, e assim que eu possa ter a ti como meu único Senhor, meu único dono, para que eu possa estar livre da ira vindoura, e para que eu possa também ter garantido a minha vida eterna, com o perdão de todos os meus pecados. Assim, reconhecendo o teu Senhorio, reconhecendo que tu estás acima de tudo e de todos, eu entrego a minha vida a ti, Senhor, dizendo que a partir de então tu és o meu único Senhor, o meu único dono, recebe a minha vida, eu te agradeço pelo sacrifício de Cristo na cruz por mim, em nome de Jesus. Amém. Assim, se você fez esta oração, creia, que a partir de hoje sua vida é de Jesus, você tem um único Senhor, um único dono, deixe que o Espírito Santo, que o Senhor coloque em você, a partir do momento que você aceitou o perdão dele na cruz, deixe que o Espírito Santo te guie, que ele venha te iluminar, que ele possa ser a luz, que faça com que os seus caminhos sejam iluminados, e você venha andar, segundo a vontade de Deus. Deixe que o Espírito Santo te conduza, e assim você possa ter a vida eterna. Deus te abençoe, até o próximo vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, para que você continue sendo orientado, através dos vídeos que nós publicarmos, ative o sininho para você ser avisado, quando esses vídeos forem publicados, tá? E não guarde só para você essas informações, passe mais adiante, compartilhe, e também dê a sua curtida aí, isso ajuda em muito o nosso canal, ok? Aí em cima na tela, você está vendo as sugestões de vídeos, para você assistir, sobre a chegada do anticristo, sobre a construção do terceiro templo, sobre os fatos que estão acontecendo no mundo, preste bastante atenção, fique alerta, pois nós estamos nos tempos finais. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.